Fala gente, tudo bem com vocês? Nesse vídeo de hoje a gente vai fazer uma... Eita, mais aqui... O chapéu dá meio feio já... Ele vai amassando, vai molhando né, ele vai amassando... Vai fazer uma colheita hoje de macaxeira pra venda... Aí estamos só esperando aqui o rapaz chegar aqui e compra... Pra nós começar a arrancar, vou levando a enxadega aqui... Porque se ficar alguma raiz na terra... Já... Cava com enxadega aqui tira... Isso aqui é uma... Coilheta... Pra venda... Ajudar nos custos do sítio né... Essas coilhetas é pra... Manutenção do sítio... A gente planta... Aí tem a despesa pra... Limpar... Cuidar... Ajeitar... Tem o trabalho da gente... Aí quando colhe... Pra cobrir esses gastos... O que dá pra vender né... No restaurante... É pro consumo da gente... E o que dá pra vender é pra... Ajudar na... Manutenção do sítio mesmo... Aí essa parte aqui ó... Que nós vamos... Colher... Eu já colhei um pouco outro dia... Aí nós vamos colher outra... Outra parte aqui... A parte se for precisar pra ele vender na feira... Aí nós vamos colher... Pra quando for a semana que vem... A parte que estiver desocupada... Plantar milho... Dia 19 por aí... Eu vou plantar 19 ou 20... Pra ver se no São João nós tem milho maduro... Ele mesmo... Aquele rapaz que desce... Pelo raca toda hoje... Mas já... Ele lhe saiu... Eu acho que de toda... De uma vez só era muito... Aí eu arrancar uma parte hoje... E outra semana que vem... O rapaz que... Que vai colher... É o mesmo em que... Arrancar as bananas... É... Corre as bananas lá do sítio de Joás... Aí foi o Joás que falou com ele... Aí ele disse isso... Que todinha... Pra arrancar uma vez era muito... Mas... Em duas semanas ele tirava... Um pouco na semana... E um pouco na outra... Mas também nós só vai saber... O quanto começa a arrancar né... Que a vez a pessoa pensa que é... É muito... A área de terra... Mas já vê a macaxeira não é tão boa... Tá fina também... Não tá muito grossa... Aí não rende tanto... Vamos esperar pra ver o resultado... Quem ainda for inscrito no canal... Se inscreve... Deixa aquele joinha... E vamos pro vídeo meu povo... Acompanha aí... Aí enquanto... O rapaz não chega aqui... Vem pra... Arrancar a macaxeira... Tá... Tá demorando... Não sei se ele desistiu... Porque sempre eles chegam cedo... Enquanto ele não chega... Eu tô limpando aqui... Que vai ter que limpar... Pra poder plantar o milho... Eu já vou adiantando... Então não tá aqui só esperando ele... E sei que caso ele não vier... Aí quando der o dia de plantar... Eu planto nesse pedacinho aqui... Pelo menos a gente vai ter pra consumo... Olha... Dia de... San João... Se ele vier... A gente vai... Arrancar esses... Esses pé que tem assim... Olha... Do lado... Fica uma roça bonitinha... Organizada... Descendo por ali... Arrancando... E esses pé aqui... Que a gente vai fazer uma roça... Padrãozinho bonitinho... Quadradinho... Deixa eu ver se ele vem... Enquanto ele não vem... Eu tô aqui limpando... Terminei de limpar aqui a área... Já tinha sido cuidada... As macaxeiras... E o rapaz não chegou... Será que ele não vem? Mas é ruim... Não vai estar esperando... Por uma coisa que não... Que não aparece... Minha mãe diz assim que... Ninguém é obrigado a... A combinar nada com outra pessoa... Mas depois que eu... Que combinar... A pessoa tem a obrigação de cumprir... E até agora... Nada dele chegar... Vamos ver né... Ainda é cedo... Umas nove horas... O rapaz que... Vem buscar com o burro... Chegou... Era sete horas... Eu nem vi se ele já fosse embora... Se tá por aqui ainda... Que ele ficou aqui embaixo... Tão burro pra comer... Na meio da estrada... E eu entendi daqui limpando... Não vi... Vamos ver né... Que que vai... Que que vai dar... Se vai aparecer ou não... Daqui pro final do vídeo... Nós... Nós temos o resultado... Aí limpei todinha... Essa parte que... Tinha sido arrancada da outra vez... Tô achando uma área pequena... Pra... Pra plantar o milho... Se caso ele não vinha... Mas só... Assim... Se for só pro nosso consumo... Dar né... Mas se a gente conseguisse... É... Se... Conseguisse vender essa macaxeira... Se o rapaz tivesse vindo... E plantando esse pedacinho aqui tudo... Aí no São João... O milho tá... Tando maduro... A gente ia... Vender umas... É mão que a gente chama... Uma mão de milho... Uma mão de milho... É 50 espigas... Pra quem quiser... Isso aqui na redondeza... Quem não tiver... E quiser comprar... A gente vendia... Mas eu... O rapaz não veio... Tirar as macaxeiras... Comprar... Aí com certeza... Ele vai vir... A semana que vem... Se ele não veio hoje... Algum motivo ele teve né... Com certeza... Ou ele ou o outro... A gente arruma... Pra semana que vem... Aí só que já tem passado... A... A época do... De plantar o milho... Esperar pra ver... Agora... Depois já catou... A mão na massa... Eu vou... Um peço restante aqui... Do pejago aqui... Ficou naquele lá... Outra vez... Aí a gente vem pôr... Pra bater os bordarinho... Os carneiros... Ficou faltando essa... Essa parte aqui... Aproveitar e vou limpar agora... Pra o mato não... Crescer muito... Depois já mais trabalho... Agora já... Limpei ali... Ó... Uma boa parte... Mila chegou aqui... Vim trazer água... Foi Mila pra pé... E veio com o baldo... Pra pegar... Uma macaxeira... Que eu limpando ali... Aí cortei o... A macaxeira... Se a gente deixar o pé... Aí ele estraga... Estraga a raiz... Aí morre o pé... Olha ele aqui... Da macaxeira... Manteiga... Mas só que... Eu acho que isso aqui é pouca... Pra uma... Cozinhada... Aí vou arrancar outro... O pé inteira... Segura aqui... Me dá por favor... Pode soltar o baldo... Olha pra essa aqui... Aqui... Passei... Ela tava muito rasinha... Aí quando eu passei... A inchada... Aí cortou... Uma raizona grande... Essa aqui é a macaxeira... Manteiga... Vou arrancar um pé... Agora dessa daqui... É a macaxeira de São Paulo... Palada... Vai plantar mostela... Não sei se arranca uma dessa... Ou dessa aqui... Essa aqui... Vai ficar a cenoura... Qual é essa? Essa é a cenoura mesmo... Poxa... Parece que não tem nada... Você pode me dar... Vai ficar mais... Como é essa? Cali... Como é assim... Cali... 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 Tem nada? Só esse pedaço aí Só esse aqui, né? Olha o tamanho Ih, cuida Só pegar aquele pouquinho Só pegar aquele pouquinho Só, sem sucesso Vou tirar um desse outro mesmo Tá novinho aquilo ali também Vamos ver um desse Estamos aqui, né? É vou cortar ela dentro para você ver como é que ela é tem uns pontinhos roxo enquanto cozinha ela fica branquinha só dá para inteirar o cozinhado vai comer né Mila, de noite, na ganta vai embora quase queim cheio né Mila, será que Mila pode? não sei vem aí levinha nós nem íamos colher amacaxeira para o nosso consumo hoje mas como aconteceu essa coisa de eu ter cortado amacaxeira aí para não cozinhar só aquele pouquinho arranquei outro pé para inteirar e dá tudo certo né Mila vou continuar aqui a limpeza vai levar agora né Mila vai ficar mais um pouquinho aqui vai levar logo já limpei aqui a a área que eu estava pensando em limpar aqui do lado do pé de jaca o restante que faltava aproveitei limpar também esses pés de cana nesses trouxeiros de cana tirei as palhas olha como fica bonito aqui por esse lado faz um baranguee aqui um dia já tem cana para nós moer no engenho viu logo logo acho que gostou do cenário de bastão uma coisa linda aqui está uma atrasadinha um pouco mas tem bastante cana também tem outras que eu plantei ali embaixo só que estão novinhas vou arrancar o amacaxeira que eu limpar e eu mostro foi até casca que me deu a muda com uma cana de pele aqui tem uma listadinha aqui tem um pezinho de jaca vou deixar ele aqui esse outro que é bastante antigo e eu não posso colher jaca nele você botar até bem pouquinha já aí esse aqui quando ele estiver produzindo aí eu vou conseguir tirar né que ele começa a produzir meio baixo a pessoa vai fazendo uma poda ele vai espalhando um pouco ficando mais baixo e a gente vai poder consumir esse outro aqui só quando cai isso aqui é um pé de jacarandar eu deixei ele aqui porque aqui um dia a pessoa vai morrer daqui dele para o pé de trapiar ali ó a tarde é uma sombra maravilhosa esse pé de trapiar na época de verão no inverno não cai a folha mas no verão e no inverno também que vai estar aqui chovendo ó falar em jaca a boa de caiu ali se está madura se está verde vou passar lá para para olhar esse pé de marcelino esse pé é o pé de jaca prata bem conhecido aqui na região a jaca é muito boa olha se tiver madura eu já vou comê-lo agora esse pé de macaxeira está aqui essas duas maneiras foram colocadas aqui uma vez nós fizemos um fogo aqui aí colocamos essas duas maneiras para apoiar a churrasqueira aí elas pegaram aí e eu deixei e vamos ver o resultado delas está bem grandão olha lá a jaca para finalizar o vídeo já passei lá para ver a jaca até peguei ele e coloquei aqui é nova foi o vento que derrubou não dá para consumir não só quando está madura isso aí está novinho pronto gente o vídeo de hoje foi esse um vídeo totalmente diferente do que era para ser era para ser um um vídeo de colheita para eu falei no início eu ia fazer uma colheita até grande para poder a gente vender mas infelizmente houve alguma coisa que o rapaz não veio para a gente colher o rapaz dos burros que vinha pegar que nem eu falei até veio para aqui de manhã 7 horas quando ele chegou aí demorou demorou o rapaz não veio e aí ele foi embora mas é isso aí fazer o que né acredito que a semana que vem ele deve vir se ele não for querer por algum motivo a gente procura tem outras pessoas que que também trabalha assim compra para levar para a feira a gente procura outra pessoa e dá tudo certo um forte abraço aí a todos vocês fiquem todos com Deus até o próximo vídeo tchau gente